Ah, galera, também eu quero comentar, vou fazer um react de um treinamento, de uma palestra que eu ministrei para o pessoal da Wilson Sons, que trabalha com a questão de logística portuária. Eu queria agradecer eles aqui, eu falei que ia fazer um vídeo agradecendo e também incentivando vocês aí da Wilson. Olha, se vocês gostaram da palestra, se vocês gostaram do assunto, entra aí no canal, se inscreve, compartilhe nas suas redes sociais, enfim, vejo os vídeos que eu tento fazer sempre para poder trazer alguma informação de uma forma descontraída, com linguajar acessível a todo mundo, e é assim. E eu falei com eles naquele momento, vou até mostrar algumas imagens aí, vou passar dos slides, é claro que foram, acho que quase uma hora de palestra, mas eu quero chamar a atenção para um assunto, e eu vou fazendo depois alguns comentários em outros pequenos vídeos, falando o que a gente comentou ali. Uma das coisas que eu comentei é sobre pensamento. Você sabe quantos pensamentos um ser humano normal tem por dia? Você imaginou? E você imaginou se a quantidade de pensamentos for enorme e de fato são? Se você tem pensamentos errados que prejudicam o seu desempenho, ou no trabalho, ou na sua vida, sei lá, fazendo o que for, e possa gerar acidentes? Porque existem dois tipos de pensamentos. Os pensamentos que ajudam e os pensamentos que atrapalham. E aí, quais pensamentos que ajudam a gente a desempenhar muito bem aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente precisa fazer naquele momento? É exatamente pensar naquilo, pensar em todas as variáveis que estão presentes naquela atividade que você desempenha. Ou melhor, até mesmo no planejamento da atividade, porque você tem que se planejar, você tem que buscar os recursos, você tem que verificar as variáveis e depois executar. Então, pensamentos que ajudam são aqueles pensamentos focados na atividade principal que você está desempenhando. E os pensamentos que atrapalham são exatamente o oposto disso. Pensar em tudo aquilo que não tem a ver com aquela atividade. Ou, pior, pensamentos que aceleram o seu movimento, que deixam o seu movimento mais lento, ou que mude a sua perspectiva, mude sua ansiedade, aumente ou diminui, enfim, que te deixe preocupado. Esses pensamentos é que não contribuem para que realmente você tenha êxito e sucesso e prevenção de acidentes na execução de uma atividade. Ok? Então, pensamentos. E sabe quantos nós temos por dia? Pasme, 40 mil pensamentos por dia. Você imagine só, então, se você pensar só coisas que te atrapalham. Você pensa muito, pensa pouco, pensa mais ou menos, enfim, não interessa. Os seus pensamentos podem ser divididos dessas duas maneiras. Então, isso é uma maneira de fazer prevenção. Se você gostou dessa informação, você pode usar no seu DDS, na sua palestra, e você pode também deixar um like agora e compartilhar na sua rede social. Tá bom? Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança, e nesse canal eu faço um box de review de produtos e falo de assuntos que possam trazer e deixar você saudável e seguro. Beleza? Olha, meu irmão, vai mais voa. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti